Exército número 1 da introdução ao estudo das 10 sefirô, itens de 80 e 82. A razão para o ocultamento da face das pessoas foi explicado. É deliberadamente para dar às pessoas espaço para trabalho e envolvimento no seu trabalho, em Torá e mitzvô, de sua própria escolha. Isso é porque isso aumenta o contentamento do Criador do seu trabalho no seu Torá e mitzvô, mais do que o seu contentamento dos seus anjos acima, os quais não têm escolha e cujo trabalho é por coerção. Apesar dessa oração acima do ocultamento da face, ainda não é considerado completude, mas apenas transição. Esse é o lugar do qual aquele que deseja o completude é alcançado. Isso significa que nenhuma recompensa para mitzvá que é preparado para uma pessoa é adquirido apenas através do trabalho de uma pessoa em Torá e boas ações durante o ocultamento da face, quando ele trabalha sem escolha. Isso é assim porque uma pessoa sente tristeza do seu esforço na sua fé, em manter o seu desejo. E sua recompensa completa é medida em acordo com a dor que ele sofre em manter a Torá e mitzvá, como está escrito, a recompensa de acordo com a dor. Portanto, cada pessoa deve experimentar esse período de transição de ocultamento da face. Quando ele é completo, ele é recompensa com a providência aberta, significando a revelação da face. Repetindo a última frase, quando ele é recompensa com a providência aberta, significando a revelação da sua face. A razão para a ocultação da face, das pessoas, tem sido explicada. Isso é deliberadamente para dar às pessoas espaço para o trabalho e para o envolvimento no seu trabalho em Torá e mitzvô, sem escolha. Isso é assim porque isso aumenta o contentamento do Criador, do seu trabalho em sua Torá e mitzvô, mais do que o seu contentamento dos seus anjos acima, os quais não têm escolha e cujo trabalho é por coerção. Apesar das outras razões, é que isso não é um lugar para se elaborar. Toda oração para a ocultação da face ainda não é considerada completude, mas apenas uma transição. Esse é o lugar do qual aquele que deseja a completude é alcançada. Isso significa que qualquer recompensa para a mitzvá, que é preparada para uma pessoa, é adquirida apenas através do seu trabalho na Torá e nas boas ações durante a ocultação da face. Quando ele se envolve sem escolha. Isso é assim, porque então uma pessoa sente tristeza desse esforço na sua fé em manter o seu desejo. E a sua recompensa completa é medida de acordo com a dor que ele sofre em manter a Torá e a mitzvá. Como está escrito, a recompensa é de acordo com a dor. Portanto, cada pessoa deve experimentar esse período de transição, de ocultação da face. Quando ele a completa, ele é recompensado com a providência aberta, significando a revelação da face. Existe uma realidade chamada o Criador. Não sabemos nada. E aqui, homem, Adam. Homem. Existe uma desconexão entre eles, porque o homem não sente o Criador. Quando começamos a ter a sensação do Criador, do momento que uma pessoa começa a descobrir a ocultação. A ocultação. Começa a sentir a ocultação, é realmente a revelação. É a revelação que o Criador está presente. Não é a revelação do Criador, mas a revelação da presença do Criador. Então, essa ocultação é como um convite para nós, para vir e revelar. Como descobrimos, ela é revelando, construindo no nosso desejo de receber, ocultação. Através disso, nós nos tornamos similares ao Criador. Sua ocultação e a nossa ocultação. Cancelamos a ocultação dele. Não descobrimos ele. Mas apenas descobrimos essa qualidade em nós. Construindo a ocultação. Significando nossa ocultação. A tela, a luz refletida. Nós fazemos de nós a mesma forma que o Criador. São as ações. É assim que chegamos a conhecê-lo. Nunca descobrimos sua essência, sua existência, a desmutou. Apenas descobrimos sua qualidade. Construindo em nós, essa qualidade dele em nós. A qualidade de amor e doação, chamado Adam. Essa essência, que nós construímos, chamamos Adam, né? Homem. O que alcançamos dentro dessa qualidade é chamado Criador. Nós aceitamos a ocultação como um convite para a revelação. Revelação da qualidade do Criador. E nós acordamos essa qualidade através da lei da equivalência de forma. E essa qualidade nos veste, nos reveste. Aprendemos, sentimos ela dentro da desfriote. Que é chamada a revelação do Criador na criatura. Perguntem. Qual é a ocultação que uma pessoa pretende construir? É a tela, a luz refletida. Ô, Rosel, da ocultação do Criador, eu aprendo como eu deveria ocultar o meu ego. Assim que do meu ego, eu preciso construir um sistema. No qual eu serei capaz de construir uma imagem similar ao Criador. A forma do Criador, chamado Adam. Homem. Essa qualidade, essa forma de amor e doação que eu construo em mim, será como a imagem do Criador. Essa forma que eu construo, eu alcanço, eu sinto. Eu estou em adesão com ele. A despeito da minha esquerda, da minha existência, da existência da minha parte. Eu estou em adesão. Ela me ajuda.